Nós temos já duas óticas em Alta Araguaia e as pessoas que moram aqui em Altaquari pediram para a gente trazer a ótica popular para cá, porque fica longe para eles e eles gostaram muito da qualidade dos nossos serviços, do preço, da certificação que é grande que nós trabalhamos também, então eles pediram e nós realizamos os desejos deles hoje nós estamos aqui em Altaquari com a inauguração da nova loja, da nova rede ótica popular Então as pessoas que precisarem de lentes de contato, óculos podem vir aqui, qual é o endereço daqui? Aqui é a avenida Macaire Subtil e as pessoas estão, a porta está aberta para todos trabalhamos com óculos solar, trabalhamos com armações de grau, trabalhamos com lentes de contato colorida com grau e em color também com grau Bem, como a gente já está realizando a vontade do povo de Altaquari então nós estamos convidando que todos eles venham conhecer a ótica popular fizemos um banquete especial para eles ali, para eles virem tomar um café com a gente comer um salgado e conhecer os nossos produtos e as lentes com que a gente trabalhamos Gostaria de convidar todos para que venham até a nossa loja, conheçam os nossos produtos venham deliciar esse delicioso coquetel que nós preparamos hoje especialmente para vocês e vim escolher alguns modelos de armação por apenas um real somente hoje nesta inauguração cobrimos qualquer orçamento, agendamos exame de vista e nosso endereço é aqui na Avenida Macaire Subtil na Galeria V3, estamos localizados ao lado da Multipreço nosso telefone para contato via WhatsApp e ligação é o 9973 5523 podem vir procurar a Ivani, que ela é a nossa gerente e ela vai estar à disposição para atender a todos vocês aqui na região nós estamos assim, de portas abertas para atender a todos, se você tem a sua receita, por favor, traga a gente cobre qualquer orçamento e nossos orçamentos também são feitos de forma especial porque o nosso precinho realmente é popular se você não tem a receita, precisa do exame de vista, nós também providenciamos o preço da consulta também é popular, não é um preço exagerado onde você vai contar com os melhores exames de vista, exame de vista computadorizado tudo certinho e você pode trazer a sua receita mesmo que a sua receita já tenha um ano, não tem problema a gente faz a renovação da sua receita com precinho especial e lembrando que a gente vai estender a promoção da inauguração até a próxima semana até no sábado R$ 1,00 armação na compra da sua lente Master HD então hoje é a inauguração, mas infelizmente São Pedro resolveu cair um pouquinho de chuva então nós vamos estender devido a muitas pessoas hoje também estarem trabalhando caso não deu para vir hoje, amanhã a gente está aqui de portas abertas e durante a semana também E aí Obrigado.